4 do trecho em 1935, galera. Calma aí, ó. O caminhão tava, começou umas falhas aí. O caminhão começou falhando. E... Eu estava tentando aí ver o que que era, né? E agora, eu desconfio que... Pode ser, às vezes, o óbvio, né? O pescador. Ele foi que olhou, acho que não, mas eu acho que pode ser. Porque quando o tanque tá cheio, ele não tá falhando. Mas aí, quando você rola, quando o tanque vazio, aí começa. Isso é... Pelo jeito, é pescador mesmo. Aí o rapaz tá vindo aí pra dar uma olhada, né? Aí ontem eu fui em Patinga. Patinga eu descarreguei, fui pra Guaiã, descarreguei. Foi com 30 toneladas de... De... Sinter. Sinter, que as falas. Né? Aí eu tô esperando o rapaz aí, galera. Mandei meu caminhão já pra... Pro bombista, dá uma olhada. Vê o que que ele pode fazer lá pra nós. E pegar com Deus no meu bolso. Beleza? Eu queria só manter em forma.